Eu não sei quem tá indo, mas ninguém vai. Tem que bater, chefão. Tem que sentar a mão. Eu só vou ser eliminado, se eu quebrar o outro, você vai lá. Isso, isso, isso. Então é só fazer mãozinha de arco. Não, 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 não. Tem que ir dar com vontade. E aí, pessoal do canal? Red Kennedy, tudo bem? Hoje eu tô disfarçada de homem, exatamente. Eu tô aqui sem peruca, que a gente tá nessa casa riquíssima, finíssima, dos proprietários e donos. Então a gente tá aqui pra brincar o do quê? A brincadeira do ovo. Tá, a brincadeira do ovo, mas eu não entendi muito bem. Vou passar pra ela explicar. Mas vocês sabem que eu não tô sozinha, nunca estou sozinha. Sou uma menina acompanhada, bem acompanhada. Estou aqui do lado de quem? Dela. A lourona gostosa. Ingrid Barbie! E aí, meus amores? Olá, olá, rapaziada. Só quero dizer que eu vou ser a primeira a quebrar esse ovo porque a gente fez o teste aqui e eu quebrei todas as vezes. Um beijo, obrigada de nada. Se apresenta aí, vai. O chefão não vai quebrar o ovo, não. Ele é esquizofrênico, é assim mesmo. É o seguinte, ele não vai quebrar o ovo, já entendemos, galera. O monetinho tá aqui com a gente, o chefão e o caizê, pra Caio. Caio, é o seguinte, não é caizeira, a gente mudei teu nome já, é cais. E, posso explicar rapidão? Vai, por favor. Depois você se apresenta? Você? Você tá muito com o cais de galã. Salve, salve, irmão. Vocês estão bons aí, sono? Nós estamos aqui, ó, numa casona aqui no interior de São Paulo. Chique demais. Pegamos o ovo das galinhas caipiras ali pra brincar. E hoje vai ser uma brincadeira fantástica, porque ainda, aprenda, que ela vai falar depois, vai ser melhor ainda do que a brincadeira em si. Então, vocês ficam ligados aí. Já tô aqui também junto do Little King, como vocês conhecem. O rei do X1 dos Crias, o rei do mestre do solo e o famoso portador de Juliette. Moratinho! Salve, tropinha. É isso mesmo. A gente vai brincar de quebrar uns ovos aí, certo? E eu já tô apostando que a Ingrid vai ser a primeira que vai quebrar o primeiro ovo, fechou? A brincadeira é bem simples. Na verdade, a gente tem o quê? Tem um pote, tem um ovo. A gente tem que bater na maior velocidade possível. E quem não bater é eliminado. Quem quebrar um ovo é eliminado. Você pode só... Quem foi que você tá me olhando? Felipe, fala comigo. Eu tô falando alguma coisa de errado. Não, eu tô filmando você. Então, basicamente, você tem que bater o mais rápido possível, com a maior força se a gente tirar a pessoa abaixo do lado. Combinado? Podemos começar, então, ver quem que vai se ferrar primeiro? Podemos. Tá tremendo, você tá nervosa? Eu sempre tremo, cara. Tá nervosa? Eu não quero quebrar esse ovo, cara. Eu tô com um filho de sete horas e meia, isso é um pouco confuso, mas vai tá tudo certo, gente. Fica tranquilo. É, esse time tá bom. Tá um confuso, eu tô nervoso. Ela não dormiu. Ai, eu não dormi, galerinha. Tô virada, tá bom? 24 horas acordada. Então eu vou quebrar esse ovo, mas eu vou quebrar com vontade. pra esparramar na cara de todo mundo, esses otários. Vambora. Tá aprendendo, então. Então, aprender é o seguinte, os ovos, a gente faz o que com os ovos? Eu faço tanta coisa. Eu tive que passar. No microfone, passar a vida, eu tive. Eu tive, mas enfim. Isso aqui é uma coisa que tá fazendo várias coisas. Mas hoje eu imagino que vai ser uma coisa, é, do, coisa de comer. Isso. Vai ser um omelete, mas vai ser um omelete especial. A gente vai carregar de várias tranqueiras e vai todo mundo comer, menos o vencedor. Então vamos ver que vai ser o grande vencedor. O astuto, o sábio, o rápido, o veloz, o sagaz. Provavelmente não vai ser eu, porque eu tô pó da rabiola. Mas vambora começar esse negócio aqui. Vai! No ovo, no três, vai. O ovo tava andando, mano. Coloca-se um ovo. O ovo tá andando, já tem o pintinho aí. O ovo tá andando, deixa eu ver. Papai. Papai. Olha, o ovo tava andando, viando. Um ovo e aqui o babado. Então vamos embora. Bora, um, dois, três e valendo. Peraí, peraí. Já tá gravando. Um, três, dois, dois, dois. Bora, para. Vai, 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 vai. Olha o ovo tá andando. Não, o meu ponto é o seguinte, ele tá andando mesmo. Não fará que pegar ou colocar alguma coisinha, porque senão ele vai ter que fazer assim. Eu parei que o ovo tá andando, mano. Pronto, parou, parou. Agora não pode. Vai, vai, vai. É só dar uma fã forte. Um, dois, três e valendo. Eu não adiço nenhum. Eu não adiço nenhum. Ah, eliminado. Não, eu fiz assim, ó. Um, dois, três e valendo. Um, dois, três e valendo. Ah, agora não dá nada. Não dá nada. Não, eu bati do lado, mano. Ah, vai, vai. Três, dois, um, foi. Daí eu tenho que dar um beijo. Do lado, do lado. Bate do lado, o ovo. Antes era normal game, agora é ranqueado. É, vai. Sem isso aqui, do lado. Se eu bater nele e quebrar, já era. Já era. Vai. Uau. Ele tem mesmo, Alfa. Todo mundo já foi eliminado aqui, tá? Do teste. Um, dois, três e valendo. Três, dois, um e foi. Opa, nem o ovo tá andando. Vai, pode não, continua. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. É, vai, vai, vai. Vamos dar uma pau aqui, gente. Vamos pegar na velocidade de novo, a gente tá muito lera. Vamos começar, vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Vai, vai, vai. Vallejo. Vai, vai, vai. Vai, vai. Você ia colocar embaixo? Dá pra colocar embaixo. É, coloca. Tá bom, pelo menos a nossa mão não machuca tanto. Valendo. Vai, 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 vai! AAAAAAAH! Destruiu o ovo! Ele vira alto! Ah, não, velho! Eu achei que o Murata ia botar o botinho em cima de novo! Se não, não, não! Não, não, não! Deixa! Deixa! Agora vai ser o Sarapatel Ah, não manda em cima! Jota fé! Vai! 3, 2, 1, foi! AAAAAAAH! Que dojo! É, 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 é! Nossa, tá muito livre! 3, 2, 1... AAAAAAAH! Quebrou com o bote! Quebrou com o bote! Tá laranjão, hein, mano! Boa! Nível hard, mano! 3, 2, 1... AAAAAAAH! 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 Que gratuito, mano! AAAAAAAH! 3, 2, 1... 2, 2, 1, 1... Caralha, só na velocidade nisso daí! Vai 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 vai! Não para não, não para não! Vai vai vai! Um 2, 1, 2! Vamos lá chefão! Vai chefão! Vai chefão! E agora, e agora chefão! Só o tapa! Vai vai vai! Não dá pra pegar essa porra! Não dá pra pegar essa porra! Não dá pra pegar essa porra! Não, o bagulho já não é gol, velho! Tu só conseguiu aí, tá ligado? Mão de aranha. Mão de aranha. Eu não tô conseguindo raciocinar a regra, sim. Então tá, Ingrid, eu vou te ajudar agora. Quem quiser dar uma sugada aí. Dá uma sugada. Copo, ovo, copo, copo, ovo, copo, ovo, copo, ovo, copo, copo, ovo. Foi, tira. Vai, Ingrid, dá o tapa agora, da sua vez. Consegui! Eu sou merda, meu irmão. Eu buguei a Ingrid. Que está no papel. Ai, que loucura, caraca. Que delícia, família, tropinha. Faltam três competidores. Dois Pro Players e o Morato. Tamo tirando. Três, dois, um. Opa, boa, boa. Vai, vai, vai. Vamos continuar, vai, dá o tapa, Morato. É agora. Pode, mas pode, mas pode. Vamos, vamos, mas rápido. Nós estamos divulgando. O tapa é aqui. Aliás, é aqui com o atão. Vocês estão batendo do lado com a cumbuca. Vocês estão sendo eu, pô. É na cumbuca ou só ela que é do lado. Ó, começa aqui, eu e vocês. Vai, vai, vai. Três, dois, um. Samira, chefão, Morato, Samira, chefão, Morato, Samira, chefão, Morato. Vamos, vamos, vamos. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tapa, tapa, tapa forte. Vai, 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 vai. Tapa, tapa forte. Tapa de ovo, tu c******. Não aguento mais. Nossa, pai. Eu sou maldita. Agora já era. Eu sou maldita. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. A gente vai ficar aqui na torcida. Três, dois, um. Vai, vai, vai. Vai, Morato. Tira, bate, 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 bate. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Três, dois, um. Vai, vai, vai. É isso que o povo quer ver. É ovo quebrando. Não era gente querendo, não. É ovo quebrando. Fiquei na vantagem de quebrar um ovo agora. Todo mundo quebrou. Bota um ovo aqui pra ele quebrar. Vai, vai, vai. Todo mundo fique em volta. Já é a prenda, já? É, a prenda é. Ele vai quebrar um ovo. Mas assim, ó. Deleia especial. Deleia especial? É, grande. Sou maldita. Que que tá acontecendo aqui nesse caralho? Só é desgraça. Só é desgraça. Tá só a salmonela essa daqui, ó. Tá tranquila. Desculpa. Não, não foi perto. Eu tenho certeza. Eu tô perdendo o papel. Ô, mas faz bem. Mas pelo menos você não vai comer omelete, chefão. Vai, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você... Não, que o negócio ficou certo. Falta aqui. Falta aqui. Falta todo. Falta que eu tenho ovo também. Nossa. Basta. Agora você tem que pegar ela aqui. Falta. Galera, é isso aí. O vídeo terminou. Vai ter mais brincadeiras. Então a gente tem que guardar esses lágrimas. A pressão psicológica é real. Um beijo. 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 Meu Deus do céu. Como é? Que secador! Não acredito. Tovará nos passarinhos. Piu, 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 piu. Caraca, você foi para mim, velho. Uma porrada. Tchau, tchau.